Segunda reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 1320, 2019, em turno único. Relator, deputado Coronel Henrique. Projeto de Lei nº 3.500, 2022, em turno único. Relator, deputado Fábio Avelar. Projeto de Lei nº 3.219, 2021, no primeiro turno. Relator, deputado Mário Henrique Caixa. Projeto de Lei nº 3.477, em turno único. 3.498, 2022, em turno único. Deputado Mauro Tramonte. Projeto de Lei nº 3.373, 2021, no primeiro turno. Deputado Zé Guilherme. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.465, 2020, primeiro turno. Do deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Fábio Avelar. Deputado, indaga o senhor, o senhor está com pareceres em mãos? Deputado Fábio. Sim, senhor. Sim. Com a palavra, o deputado Fábio Avelar. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição em bígrafo dispõe sobre o programa estadual de incentivo ao montanhismo e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo, de 13 de 2 de 2020, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e de Esporte, Lazer e Juventude. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 19 do regime interno. Fundamentação. A proposição em análise estabelece critérios para a prática do montanhismo no Estado e cria programa de incentivo a essa modalidade esportiva. Os artigos 1 e 2 reconhecem o montanhismo como atividade de valor cultural esportivo e de lazer e conceitua essa modalidade esportiva. O projeto ainda contém dispositivos que preveem a liberdade de acesso a ambientes propícios ao montanhismo. A inserção de responsabilidade administrativa, civil ou penal dos proprietários, os gestores das áreas em que ocorre a prática desse esporte em relação a danos ocorridos a seus praticantes. O mapeamento de áreas de interesse para o montanhismo e suas condições de acesso e a divulgação do esporte no Estado. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a garantia de livre acesso a áreas de prática de montanhismo e a inserção de responsabilidade de proprietários ou gestores em relação a danos causados aos praticantes são matérias que versam sobre direito civil, direito penal, ambos de competência legislativa privativa da União. Assim, apresentou o substitutivo para sanar os vícios de inconstitucionalidade identificados. Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pautou seu parecer na necessidade de conciliar a preservação e conservação ambiental com o direito ao lazer e às práticas esportivas e turísticas. Conforme a Comissão, no hábito público, as unidades de conservação enfrentam problemas em conciliar a prática do montanhismo ao plano de manejo de cada unidade, o que não ocorre nas áreas privadas. Além disso, apesar de a portaria número 34 de 38 de 6 de 2018 do Instituto Estadual de Florestas permitir em seu artigo a prática de esporte de aventuras nas unidades de conservação que o exclui em seus planos de manejo, apenas o parque estadual dos servidores regulamentou a prática da escalada em suas dependências, não obstendo o artigo. Noto, da referida portaria, determina a assinatura de termo de reconhecimento de risco por parte dos seus praticantes de esporte ou turismo de aventura. Sob o prisma da política esportiva, julgamos que a proposição em análise traz contribuições pertinentes para incentivar a divulgação do montanhismo em Minas Gerais, cujas características topográficas procificam de prática dessa modalidade esportiva. Além disso, entendemos que as medidas contidas na proposição em análise podem incentivar o turismo e a função cultural dos bens históricos de Minas Gerais. E por entender as vocações culturais, turísticas e esportivas de nosso Estado, merecem respaldo dessa casa legislativa. Por fim, consideramos pertinentes alterações promovidas pelas comissões, pretendendo-se a redação original do projeto, somos favoráveis à aprovação da matéria na forma do substitutivo número 12. No entanto, apresentamos emendas e esse substitutivo para que não restrinja a divulgação da prática do montanhismo no Estado a diretrizes emendadas apenas pelas entidades nacionais de administração do desporto. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1465 de 2020 em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1, substitui-se o início primeiro do artigo 4 do substitutivo número 2, a expressão Entidade Nacional de Administração do Desporto Competente, pela expressão Entidades de Administração do Desporto Competentes. Devolvo a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, relator, deputado Fábio Avelar. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que discordam, favor se manifestar. Aprovado, o parecer. Projeto de lei 2765-2021, primeiro turno. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do deputado Cristiano Silveira, a proposição epígrafe altera o anexo 5º da Lei 18030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 19 do Regimento Interno. De maneira geral, a norma prevê que a parcela da receita de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios será distribuída conforme 18 critérios, cujos percentuais são definidos em seu anexo 1. Um desses critérios é o esportes, que pontua os municípios com base nas atividades esportivas realizadas em seus territórios. No entanto, somente municípios com conselhos comunitários de esportes se instalados e em pleno funcionamento podem receber recurso por meio do critério esportes. O cálculo do montante a ser repassado aos municípios é feito da seguinte maneira. É uma fórmula em que a distribuição dos recursos do critério em questão aos municípios leva em consideração a receita corrente líquida per capita do município, dividida em 10 faixas, e as atividades esportivas são divididas em 13 categorias. No caso da receita corrente líquida per capita, a pontuação é inversamente proporcional à receita, ou seja, municípios com menor receita recebem pontuação mais alta. Por seu turno, as modalidades esportivas realizadas no município são categorizadas e pontuadas em uma a três atividades esportivas. A proposição em análise, objetivo incluído no rol das atividades esportivas listadas, acima, a atividade Bolsa Atleta Amador, com nota 1,0. Conforme o autor da matéria, alguns municípios disponibilizam recursos a atletas que praticam modalidades esportivas, como forma de incentivar a promoção do desporto, do desenvolvimento dos atletas e a sua participação em competições esportivas de alto nível. A concessão de benefícios com o Bolsa Atleta por municípios pode ser entendida como uma intervenção direta desses entes em prol da valorização e fomento da política pública de esporte. Em entendimento, esse também é adotado pela Subsecretaria de Esporte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a CEDESI, órgão para qual a proposição em análise foi baixada em diligência. Segundo a CEDESI, o acréscimo da atividade esportiva ampliará as possibilidades de pontuação no mecanismo, podendo incentivar a participação dos municípios no programa. Na resposta enviada a esta Casa, a pasta ainda sugeriu que seja avaliada a possibilidade de a nova atividade contemplar atletas e técnicos, de maneira a incluir no cálculo de pontuação do critério esporte as iniciativas municipais de aporte direto a atletas amadores e iniciativas que beneficiam atletas profissionais, como os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico Estaduais, previsto na Lei Estadual 2782, de 19 de setembro de 2013. Julgamos que as sugestões apresentadas pela CEDESI são pertinentes. Além disso, entendemos que a adição da atividade Bolsa Atleta premia os municípios que desenvolvem e executam as ações direcionadas ao fomento de suas políticas públicas de esporte. Assim, somos favoráveis à aprovação da proposição em tela com a emenda que apresentamos ao final deste parecer, com o intuito de adequar o nome da atividade ao proposto pela CEDESI, mas com a especificação de que serão pontuados tanto os municípios que ofertarem bolsas próprias, quanto aqueles que contarem com atletas que recebem bolsas estaduais. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 2765-2021, no primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1. Desse é o artigo 1º dessa redação. A tabela, atividades esportivas ao anexo 5º, a que se refere o artigo 8 da Lei nº 18.030, de 2 de janeiro de 29, passa a vigorar com o seguinte item. Sala de Comissões, 22, é o relatório. Discussão do parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que discordam, favor se manifestar. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.126-2021, primeiro turno. Dispõe sobre a isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação e CMS, na aquisição de armas de fogo, munições, equipamentos e apetrechos por caçadores, atiradores e colecionadores residentes no Estado de Minas. Autor, deputado Coronel Sangue. Sandro. Relator, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente. Pois não, deputado. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, deputado Fábio Avelar. Eu solicitaria que Vossa Excelência fizesse a leitura do relatório. Pois estou aqui em trânsito e solicito essa gentileza de Vossa Excelência. Com certeza, caro nobre deputado Coronel Henrique. Relatório. De autoria do deputado Coronel Sandro, a proposição epígrafe dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação ICMS. Na aquisição de armas de fogo, munições, equipamentos e apetrechos de caçadores, atiradores e colecionadores residentes no Estado de Minas Gerais. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, à Comissão de Segurança Pública e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um que apresentou. Conforme determinado pela presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 3.204, de 2021, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, foi anexada à proposição em comento por guardarem semelhança entre si. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 19 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise visa isentar a aquisição de armas de fogo, munições, equipamentos e apetrechos do pagamento de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. ICMS. Conforme o texto do projeto, somente caçadores, atiradores e colecionadores terão direito à isenção, que é limitada a cinco armas de fogo por certificado de registro. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a concessão de incentivos fiscais que incidam sobre o ICMS deve ser submetida à deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária e apresentou substitutivo com o objetivo de vincular e isenção que se trata o projeto de lei à análise daquele órgão deliberativo. Quanto à prática desportiva, entendemos que a proposição contribuirá para valorização, reconhecimento do tiro esportivo e de outras modalidades esportivas que demandam a utilização de armas de fogo, além de ter potencial de atrair novos praticantes para essas modalidades, o que vai de encontro aos princípios desportivos da democratização e da liberdade previstos na Lei Federal 9.615, de 24 de 3 de 1998, que instituiu normas gerais sobre o desporto, a Lei Pelé. Em obediência ao disposto no parágrafo 2º e 3º do artigo 173 do Regimento Interno, passamos a análise do projeto de lei 3.204, de 2021, anexado a essa proposição. O projeto anexado, objetivo ampliar para 40% da alíquota do ICMS para armas, munições e acessórios vendidos a indivíduos que não integrem órgãos da segurança pública. Conforme a autora da proposição em razão da não essencialidade desses itens, outras unidades da federação, como Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso e Maranhão, já prevêm alíquotas majoradas do ICMS sobre operações com armas, munições e acessórios como forma de viabilizar novas fontes de recursos para financiamento de políticas públicas essenciais da população. Comungamos com os argumentos apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça de que o projeto-lei 3.204, de 2021, além de ser contrário à proposição principal, também não observa a formalidade prevista no parágrafo 1º do artigo 152 da Constituição Estadual, a saber, a apresentação a menos de 90 dias do encerramento da sessão legislativa de projeto de lei que majore ou reduz imposto. Assim, somos contrários ao seu acolhimento. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.126, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que discordam, favor se manifestar. Aprovado, o parecer. Projeto de lei 3.372, 73, 2021, primeiro turno, institui o cadastro estadual de treinadores de escolinhas de futebol, CETEF. Autor, deputado Fábio Avelar. Relator, deputado Zé Guilherme. Relatório. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, a proposição em epígrafe institui o cadastro estadual de treinadores de escolinhas de futebol, CETEF. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Bem agora, o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 19 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise tem por objeto instituir cadastro estadual de técnicos em escolas de futebol com o fim de acompanhar a atuação dos treinadores de futebol em Minas Gerais. Para tanto, prevê a atuação conjunta de entidades de administração do desporto e entidades representativas dos técnicos e das escolas de futebol. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, além de dispor sobre matérias de competência privativa da União, direito do trabalho e exercício de profissão, o projeto de lei, em comento, afronta a autonomia do previsto no artigo 2, segundo da Lei Federal nº 9.615, de 1998, ao versar sobre atribuições de entidades administrativas do desporto, Federação Mineira de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol. A Comissão também pontuou que a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, FETBF, não entrega o Sistema Nacional de desporto e não tem legitimidade legal para versar sobre desporto, além de situar em outra unidade da Federação, o que tornaria nula a eficácia da proposição, caso fosse aprovada na forma originalmente apresentada. Para sanar os vícios identificados, apresentou o substitutivo em que estabelece diretrizes para a criação de cadastro de treinadores e de escolas de futebol em Minas Gerais. Consideramos pertinentes o posicionamento adotado pela Comissão Predecessora em relação aos aspectos afetos à política esportiva e, como ela, julgamos que a aprovação da proposição na forma original poderia gerar óbvices à implantação do cadastro que visa instituir. Além disso, entendemos que as alterações propostas no substitutivo número 1, projeto de lei, em análise, são suficientes para sanar os vícios identificados. Assim, somos favoráveis à aprovação da proposição na forma do substitutivo apresentado. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.373, barra 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que discordam, favor se manifestar. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensa a pressão do plenário. Projeto de lei 2.157, 2020, declaro de utilidade pública a Associação Independente Esporte Clube com sede no município de Mariléia. Autor, deputada Rosângela Reis, o parecer é pela aprovação. Como vota o deputado Fábio Avelar? Voto sim, seu presidente. Obrigado, deputado Fábio Avelar. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, presidente. Eu também, deputado Zé Guilherme, voto pela aprovação. Aprovado o projeto... Registro meu voto sim, senhor presidente. Registrar meu voto sim. Sim. Voto sim também do deputado Coronel Henrique. Projeto de lei 3.141, 2021, declaro de utilidade pública Associação Montesclarense de Esporte com sede no município de Montes Claros. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Relator, deputado Coronel Henrique, parecer pela aprovação. Em votação. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme, também vota sim. Aprovado. Projeto de lei 3.276, 2021, turno único. Declara de utilidade pública Associação Atlética Fonte Verde com sede no município de Lavras. Autor, deputado Gustavo Mitre. Relator, deputado Mauro Ultramonte, parecer pela aprovação. Como vota o deputado Fábio Avelar? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Aprovação, presidente. Sim. Como vota o deputado Coronel Henrique? Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme, também vota sim. Aprovado. Deputado, projeto 3.299, 2021, turno único. Declara de utilidade pública Associação Araxá de Gilzitz com sede no município de Araxá. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Coronel Henrique, parecer pela aprovação. Como vota o deputado Fábio Avelar? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Mauro Ultramonte? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme, também vota sim. Aprovado. Projeto 3.477, 2021, turno único. Declara de utilidade pública a Guarda Mirim São Gonçalense com sede no município de São Gonçalo, Sapucaí. Autor, deputado João Vitor Xavier. Relator, deputado Mauro Ultramonte. Parecer pela aprovação. Como vota o deputado Fábio Avelar? Projeto 3.444, 2021, em primeiro turno, reconhece como relevante o relevante interesse cultural do Estado. Deputado Fábio. Sim, presidente. Deputado Mauro Ultramonte. Sinto a autoria do deputado. Deputado Mauro Ultramonte. Pela aprovação, presidente. Deputado Coronel Henrique. Provença do relato. Eu voto é sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme, também vota sim. Aprovado. Projeto de lei 3.498, 2022, turno único. Declara de utilidade pública a escola de judô de São Gonçalo, do Sapucaí, no município de São Gonçalo, do Sapucaí. Autor, deputado Celinho Sintrocel. Relator, deputado Mauro Ultramonte. Parecer pela aprovação. Como vota o deputado Fábio Avelar? Pela aprovação, presidente. Deputado Mauro Ultramonte. Pela aprovação, presidente. Deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme, também vota sim. Aprovado. Projeto de lei 3.500, 2022, turno único. Declaro de utilidade pública o Motoclube de Macanudos, com sede de município de Unaí. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, deputado Fábio Avelar. Parecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o projeto salvo emenda. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Deputado Mauro Ultramonte. Pela aprovação, presidente. Deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Agora, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer pela aprovação. Como vota o deputado Fábio Avelar? Pela aprovação, presidente. Deputado Mauro Ultramonte. Pela aprovação. Deputado Coronel Henrique. Pela aprovação. Pela aprovação. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 2.136 de 2015 e 4.178 de 2017 e 3.197 de 2021. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que discordam, favor se manifestar. Aprovado os pareceres. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento 12.222 de 2022. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que ele subscreve requer, nos termos do artigo 103.3.c do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulação com a banda de música da 4ª Região Militar pelas primorosas e destacadas apresentações que ele tem divulgado e preservado as tradições patrióticas e castrenses por meio da arte musical militar. O que enaltece os valores do nosso Exército, bem como revela as ações e os projetos incentivadores dessa arte, aproximando a tropa e a sociedade. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação ao excelentíssimo senhor general de divisão, Paulo Alípio Branco Valença, comandante da 4ª Região Militar, na Avenida Rádio Agabara, 450, bairro Gutierrez, Belo Horizonte. Autoria, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordam, favor se manifestar. Aprovado o requerimento. Requerimento, Comissão 11.900-2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103.3.c do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Tadeu Augusto Santos Mitrô pela conquista do Campeonato Sul-Americano de Futebol para amputados com a nossa Seleção Brasileira, realizada entre os dias 14.03.2022 e 22.03.2022, na Colômbia. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação a Tadeu Augusto Santos Mitrô, Rua Dialoguita, 533, Paraíso BH. Autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Os deputados que discordam, favor se manifestar. Aprovado o requerimento. Indaga os deputados, presidente da reunião, se gostariam de fazer o uso da palavra. Agradecendo a presença dos novos deputados, Fábio Avelar, Mauro Tramonte e Coronel Henrique, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. e cru e cru e cru e cru e cru Obrigado.